Olá! Olá! Está começando o Diálogos Parlamentares. É um programa da TV Assembleia que conversa com os deputados e mostra para você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento Gaúcho. Nosso convidado de hoje é o professor Cláudio Branchieri, do Podemos. Bem-vindo, deputado. Que honra tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também. O senhor está gostando de estar, deputado, deputado, o senhor que ocupa muito a tribuna no Plenário 20 de Setembro. Acho que não perde uma sessão, inclusive. É um dos principais oradores do Plenário hoje. Eu gostei de falar. Sou professor há mais de 20 anos. Então, a fala, as ideias, os conceitos, as teorias, elas sempre fizeram parte do meu cotidiano. Eu também fui consultor de empresas, trabalhava com recuperação de empresas de dificuldades. Eu era líder dos projetos. Então, ter essa capacidade de comunicação é condição natural de quem exerce aquilo que eu escolhi como profissão. Todos os meus amigos achavam que eu tinha que estar na política. E eu dizia, mas a chance era zero. Há três anos atrás, se tu me falasse que eu seria um deputado, eu ia dizer, enlouqueceu. Isso não vai acontecer. Não tinha nenhuma, em que pese eu sempre militar politicamente, né? Pelas ideias, a economia, ela te leva para a política. Sim. Nunca passou na minha cabeça virar um parlamentar. Foi um acaso. Aquele encontro entre a oportunidade e o momento certo. E foi convite de um aluno. Convite de um ex-aluno, Maurício Marcon, que fez um convite, ele confessa e ele tem razão, assim, despretencioso, já esperando não. Só que eu estava numa fase de mudança de carreira. Eu estava saindo, deixando a empresa de consultoria para os meus sócios, para eles tocarem. Tinha cansado já há 30 anos, recuperando empresas. É difícil, não é fácil. Tocar uma empresa no Brasil com dinheiro em caixa é fácil, já é difícil. Tu imagina uma empresa em recuperação. E aí, nesse momento, fui convidado e aí a mosquinha azul me picou. Eu disse, então, vamos embora. E aí eu não me faço nada mal feito. Se eu vou fazer, eu faço bem feito. Fizemos uma campanha bem feita. Fui eleito com 11 mil reais de gasto de eleitoral. 11 mil reais. Tu não elege um vereador em Porto Alegre, nem sonhando com 11 mil reais. É verdade. Com 33 mil votos. Então, na próxima eleição eu vou gastar menos e vou fazer mais votos, se Deus quiser. Muito bem. E aqui na Assembleia, o senhor integra duas comissões, a de Economia e de Finanças, que tem tudo a ver com a sua área de atuação. A gente pode até considerar que o senhor, como um economista, é o homem dos números aqui na Assembleia. Sim, não. A comissão de Economia foi a minha primeira escolha. Sim. Conseguimos ali na articulação, porque o Podemos tem uma bancada pequena, então acaba ficando com as últimas comissões. Mas ali a gente conseguiu encaixar. A outra minha preferência era a comissão de Finanças, mas eu fui escolhido para a comissão de Educação. Mas aí eu fiz uma articulação aqui, ali a colar, com o PSDB, com o governo, para que eu pudesse, a comissão de Finanças, às vezes, ajudar o governo nas questões técnicas do orçamento, que eu domino. Claro. E aí, então, eu estou nessas comissões, é onde eu me sinto bem, é onde os assuntos que eu trato são aqueles que eu conheço, que eu domino. São as comissões mais importantes. Eu diria que a comissão de Economia hoje é a mais atuante, aquela que debate mesmo os assuntos do Rio Grande. Gosto mesmo de estar nela. E eu também tenho a comissão do Mercosul, né? Ah, sim, a comissão mista, né? Que eu pedi para integrar. Eu pedi para integrar porque eu fui, por muitos anos, professor de Economia Internacional da Universidade, do curso de Economia. E uma das coisas de Economia Internacional que a gente faz, que a gente estuda, é a integração econômica, né? No qual o Mercosul é uma delas. É uma etapa, né? Exatamente. Somos no mercado comum. Nem somos no mercado comum, somos quase uma união aduaneira. Nós não chegamos no mercado comum porque tu teria que ter livre trânsito de pessoas. Pois é, o Mercosul não funcionou efetivamente como foi proposto, né, deputado? Não, ele não é um... Acho que a única coisa que trocou foi de a gente passar de um país para outro e apenas com a carteira de identidade que no passado a gente precisava do passaporte. É, hoje ele é o que nós chamamos de união aduaneira. Sim. Ele não é bem um mercado comum, né, que seria quase como a zona do euro. A zona do euro é a integração total, né? Então, nós estamos numa fase que nós deveríamos ter o livre trânsito de capitais e o livre trânsito de pessoas, o que não é um fato. Você não pode abrir uma conta na Argentina e depositar dinheiro lá, por exemplo, ou um argentino vir trabalhar aqui sem pedir permissão, né? Então, esse trânsito de pessoas e de capitais, que seria um mercado, nós não temos. Tampouco a integração da política fiscal e monetária. Pois é, o presidente Lula, logo que assumiu a presidência, ele propôs a criação de uma moeda única para os países do Mercosul, deputado. A exemplo da União Europeia, qual é a sua visão sobre essa proposta? A minha visão é que o presidente não sabe o que está falando. Ah, é um delírio total. Primeiro, para você poder integrar economias, integrar moedas, você antes tem que fazer um outro trabalho, que é integrar as políticas fiscais. Então, por exemplo, hoje a gente cobra muito a responsabilidade fiscal do Brasil. Mas para você poder integrar a moeda e ela não ser contaminada por um Estado ou outro que eventualmente são perdulários, você precisa cobrar a responsabilidade fiscal da Argentina, do Chile, da Venezuela, se for o caso, da Bolívia e de outros países. Então, primeiro, antes de você integrar a moeda, você integra o fiscal. Você põe amarras no fiscal. E isso não foi feito, então seria um longo caminho. O presidente falou isso muito porque, nesse ódio que ele tem cego aos Estados Unidos e à América e ao imperialismo americano e essa baboseira aí que a esquerda sempre... Ele achou por bem que para enfraquecer o dólar no mundo, a criação da moeda comum na América Latina seria uma boa ideia, uma ideia estúpida, é ruim. E na semana passada saíram os dados do PIB que cresceu, o Brasil cresceu 1,4% no segundo semestre, deputado. Trimestre. E aí até a gente fazendo a comparação porque os dados do Rio Grande do Sul não saíram ainda. Esse crescimento, como é que o senhor vê ele nessa situação, nesse contexto atual que o Brasil está? Bom, vamos lá. Primeiro, o dado é real ou não, o dado não é real? Sim, o dado é real. Por que que eu posso afirmar com tranquilidade que o Brasil cresceu de maneira forte no segundo trimestre de 2024 em relação ao primeiro? Sim. A taxa de emprego caiu, o Brasil gerou 1,46 milhões de empregos, a taxa de emprego caiu, a arrecadação cresceu, o 9%, em termos reais, acima da inflação. Você tem dois outros institutos que medem o PIB, que não só a IBGE, que é o monitor do PIB, da FGV, que veio forte, e o IBCBR do Banco Central, que também veio forte. Todos eles indicavam crescimento, não nos percentuais que o IBGE divulgou. Mas, historicamente, eles têm menos crescimento do que geralmente o IBGE mostra. Então, sim, o crescimento foi... O senhor quer dizer que os dados do IBGE não são confiáveis? Não, não, não. Porque a gente ouve muito essa conversa de que existe alteração nos dados do IBGE. Por enquanto, tudo normal com os dados do IBGE, dá para confiar nos dados. Eu estou dizendo que outros institutos sinalizaram um crescimento robusto, são institutos independentes. Então, eu não vejo grande problema. É que, historicamente, como eles medem o PIB em óticas diferentes, usando mecanismos diferentes, geralmente eles produzem resultados que andam na mesma direção, mas não necessariamente o mesmo dado. Então, por exemplo, o IBGE, o monitor do PIB do Banco Central e do IBGE, se não me engano, o crescimento nos últimos 12 meses foi de 1,9%, 1,8% e 1,9%. O do IBGE é 2,5%, mas é porque eles medem coisas diferentes. Mas eles vão no mesmo sentido. O Rio Grande do Sul, nós podemos dizer, assim, o que nos parece, nos aparenta, num primeiro momento, é de que o Rio Grande do Sul teve a economia recuperação em V, aquele abismo por conta dos eventos de maio e junho, e aí uma recuperação vigorosa, já começando em junho, mas principalmente em julho. A arrecadação do Estado, nesse contexto, parece que se recuperou. Vamos acompanhar os próximos dados. Mas só para dizer uma coisa, por exemplo, a arrecadação até julho do governo estadual é maior que a do ano passado, no mesmo período. 3%. E ao que se deve, deputado, essa arrecadação? A gente pode considerar um crescimento? Não, não. Eu não acho que vai ter crescimento no trimestre, tá? Sim. Mas, obviamente, não vai ter, nós vamos ter um impacto aí na economia, mas uma coisa que também quase que se chega... Antes das enchentes, a perspectiva é de crescimento de 5% para o Rio Grande do Sul, este ano. 5? 5, por conta do água. Como muita das... A grande parte da colheita já havia sido... Das culturas já haviam sido feitas a colheita, né? Por exemplo, o arroz, quase 90%. Então, talvez o impacto não tenha sido tão grande, porque grande parte desse crescimento era da recuperação do água. Então, o impacto talvez não tenha sido tão grande. Então, se imagina que o Rio Grande do Sul, ao invés de crescer 5% este ano, vai crescer 1%. Então, os efeitos da catástrofe fariam com que o Rio Grande do Sul perdesse 4% do PIB de crescimento. Sim. É difícil, é ruim, né? Antes da perspectiva que nós tínhamos, mas ainda assim eu gosto, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente está fazendo a lição de casa, de pensar que a resiliência do povo gaúcho está ajudando nessa recuperação, né? E a gente tem que aplaudir o povo gaúcho, que está abandonado. A gente já falou isso um milhão de vezes pelo governo federal. Quarta-feira que vem termina o Ministério Extraordinário da Reconstrução. Ele conseguiu ficar aqui quatro meses, não botou um tijolo. É uma piada. Então, nós estamos nos recuperando, graças a Deus. Mas o governo do Estado lançou a estratégia de habitação do Estado, a Assembleia foi representada na semana passada pelo presidente Adolfo Brito, inclusive entregando casas provisórias. São casas pequenas, de 27 metros, mas a gente verificou a felicidade daquelas pessoas, daquelas famílias que estão tendo a possibilidade, num primeiro momento, até terem suas casas definitivas, né, deputado, de terem um mar. É, eu acho que esse é o caminho natural, acho que é o caminho correto, né? Entrega alguma coisa provisória. Hoje, a indústria e os módulos construtivos, os modelos construtivos, eles evoluíram muito. A construção civil no Brasil inteiro, ela ainda está muito arraigada lá no tempo antigo, lá do pedreiro, que vai lá, bota tijolo por tijolo. E os métodos construtivos, mundo afora, eles são muito, quase uma peça, quase o lego. Então, vai montando. Muitas indústrias, no Rio Grande do Sul, inclusive, em Caxia do Sul, na Serra Gaúcha, lá, constroem hoje casas por 50 mil, 60 mil reais. As casas pré-fabricadas, né? Isso, quase, montam quase uma por dia. Sim. Então, a velocidade é grande. Sim. Então, acho que a gente, antes de pensar numa mega casa, sabe, na casa que devolveria ela para a família, para a situação anterior, que vai demorar, algo provisório, transitório, para que a família possa ter um mínimo de conforto, privacidade, né? Que ela possa ter o cantinho dela para dizer que é dela, para que ela possa também, a partir dali, reconstruir a vida. Então, acho que a estratégia está correta. Essa é a coisa que o governo federal negou. O governo federal só quer construir a casa definitiva. E aí, eles ficam nesse troço do não vou gastar com provisório, vou pensar no definitivo, e dezenas de famílias, centenas de famílias ficam lá, morando em abrigos, esperando uma solução e uma ajuda do governo federal, que não vai vir certamente. Ficam nos anúncios? Mas, obviamente. Mas esse governo é o governo do marketing, o governo da propaganda. Isso aí eu conheço, ó. Conheço o moto superando PT, eu conheço só de olhar. É sempre a mesma maneira, é sempre aquele, aquela ultra, aquela ultradimensionamento de qualquer coisinha que eles façam, né? Aquela coisa do marketing, certo? A propaganda da esquerda sempre foi muito da propaganda, né? Os regimes comunistas e socialistas sempre foram da propaganda, a propaganda do regime. Então, o PT faz o quê? Ele faz a propaganda do regime e a propaganda do regime exalta feitos corriqueiros e normais como se fossem atos de heroísmo, que é o caso da ajuda do governo federal aqui. Não houve nenhuma ajuda. O governo nos abandonou. É só atolhar, fiz hoje o discurso, sobre o descalabro fiscal do orçamento. Não, é o nível descalabro fiscal do que está acontecendo. Eles já estão prevendo a tragédia. Eu nunca tinha visto alguém prever a tragédia no orçamento, mas eles estão prevendo. Pode olhar lá. Quando a gente fala do valor que o Rio Grande do Sul precisa é de 5 bi, 10 bi de ajuda. Ah, vamos anistir a nossa dívida, 11 bi. E quando tu fala do governo federal, tu está falando de déficit de um tri, um tri 100, um tri 200. Ou seja, o problema do Rio Grande do Sul para o governo federal, esse gastador, seria muito fácil de resolver. Porque não é tanto dinheiro, mas o governo federal não quer, não faz e não deseja ajudar os gaúchos. Eles abandonou. Deputado, teremos alteração no Banco Central, porque o presidente Lula já indicou o Gabriel Galipo à presidência do banco. Como é que o senhor vê, deputado, indicado, que já está lá dentro, inclusive, né, trabalhando com o atual presidente, o Campos? Ai, ai, ai. Galipo. Galipo tem orgulho de dizer que ele é heterodoxo. Eu vou traduzir o que é ser heterodoxo. Heterodoxo é ter uma teoria econômica na tua cabeça, que funciona do jeito que tu acha, que foge daquilo que os livros econômicos, ou que a boa doutrina econômica, provada e comprovada no mundo inteiro, usa. Então, por exemplo, vê a inflação. O que é um ortodoxo? Absurdo. O que faz um heterodoxo? Inventa uma outra coisa. Que não esta cartilha que todos os países utilizam. Então, quando tu vê alguém falar que é heterodoxo, é porque ele é uma espécie de terraplanista. Não é bem terraplanista, assim. Ele até entende da economia, mas ele acredita que ele tem a forma mágica de resolver um problema complexo. Certo? O último heterodoxo que nós tivemos no Banco Central foi o Trombini, colocado pela Dilma, que deixou como legado uma recessão de dois dígitos e inflação de 12%, de 10%. Certo? Então, a escolha é péssima. Era péssima quando ele foi indicado no Banco Central, continua sendo péssima hoje. Ele deu sinalização, ele está sinalizando o Galípolo ao mercado, um Galípolo diferente do ortodoxo. O cara que diz que o juro pode subir, que o aumento do juro está na mesa, que o Banco Central não se furtará a aumentar a taxa de juros se for necessário. Olha, eu só acredito mesmo. Porque o cara que é heterodoxo, ele tem uma crença interna de que a teoria econômica mainstream não funciona, o que é uma imbecilidade. Então, eu acho escolha temerária. Infelizmente, nós vamos perder o único quadro técnico da equipe econômica, que é o Roberto Campos Neto. Tem o que fazer. O governo federal encaminhou ao Congresso o projeto de lei que aumenta a alíquota da CSLL... Contribuição social sobre o lucro. É, e leva imposto sobre a... Juros sobre o capital próprio. Juros sobre o capital próprio. Foi recentemente, em agosto, encaminhado, como é que o senhor vê, deputado, essa proposta? Então, olha só. Hoje, as empresas pagam 9% de contribuição sobre o lucro, a título de contribuição social sobre o lucro. A proposta do governo é aumentar esse alíquota para 10% ou 11%, dependendo do déficit. Quanto maior o déficit, maior a alíquota. Pensa, olha, e o juro do capital próprio é uma espécie de subterfúgio, né? Eu pego o meu capital próprio lá do patrimônio líquido e corrijo ele, certo? E sobre esse valor da correção eu pago 15%. E aí eles querem passar para 20%. Ou seja, eu vou tributar o lucro da empresa e vou tributar o acionista na hora da distribuição. O que eu entendo? O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias sobre o lucro do mundo, entre as cinco maiores, certo? No Brasil, nós pagamos 34% de lucro sobre as... de imposto sobre o lucro. 25% de imposto da renda e os 9% da contribuição social. Nós vamos para 37%. 36%. Certo? 36%. E aí, além disso, eu ainda vou tributar a distribuição de uma parte desse resultado. Eu acho terrível. Que no Brasil tem juros altos e imposto de lucro alto. Depois pergunto por que o investimento é baixo. O cara disse, mas por que eu vou botar o investimento? Eu vou ter um esforço, vou ter que entrar com um risco enorme, né? Eu posso perder tudo, posso ter prejuízo, posso perder patrimônio. Se tudo der errado, eu perco o patrimônio. Se tudo der certo, um quarto vai para o governo. Um terço vai para o governo, mais de um terço. Ainda vou ter que enfrentar o cenário de juros real mais alto do mundo. Não vale a pena. Investimento não anda. As pessoas... No Brasil, o investidor é um herói. O herói tinha que ter uma estátua para cada empreendedor no Brasil na frente da empresa. Impressionante. E com esse governo aí que é anti-empresário, esse governo federal aí, essa situação só vai piorar. Nós avisamos na eleição que o que vinha aí era terrível. Agora, tem o que fazer. Vamos falar de outro assunto queimadas. Deputadas queimadas no Brasil, acho que chegaram já ao Rio Grande do Sul, acho que desde a semana retrasada. Porque a gente sente a diferença, inclusive, no próprio ar e a gente consegue identificar nuvens estranhas também no céu. Pois é. Esse governo é um governo do discurso, né? É o governo da narrativa, o governo federal. Por exemplo, eles falam tanto em mudanças climáticas, mas no orçamento que eles mandaram para o Congresso, o valor reservado para o combate às mudanças climáticas diminuiu, não aumentou. É um governo mentiroso. Então, o caso das queimadas, eu nunca me esqueço que ele chamava o Bolsonaro de Bolsonaro. Em alusão ao imperador romano que tocou fogo em Roma. Ah, então ele chamava de Bolsonaro. Como é que não vou chamar o Lula agora? As queimadas batem recorde. A Marina Silva é incompetente e reconhecida. Você é incompetente fazer parte do governo do PT, é uma redundância. Aliás, é uma pré-condição. Mas ela, mais ainda, porque você tem o caso dos indígenas. As mortes indígenas dispararam ano passado, continuam disparando. Aumentou, né, deputado? Aumentou. Agora você tem as queimadas no Pantanal, na Amazonas. No Amazonas. Tu não vê nenhum clamor, nenhuma revolta dos meios de comunicação que atacavam o Bolsonaro com o que está acontecendo hoje. Então, isso tudo, o que isso faz para a pessoa comum? Esqueçamos nós, na nossa bolha política. A pessoa comum, ela enxerga isso. Ela enxerga a injustiça. Ela enxerga o discurso vazio. Ela vê como antes existia um comportamento com o Bolsonaro, absolutamente intransigente a qualquer pequeno deslize, e ele os cometia. E uma permissividade, assim, absurda com o que faz o governo federal hoje, praticamente com silêncio total da mídia. Então, tu tem um governo que não... Eles dizem, vamos proteger o meio ambiente. Não protege, não gasta dinheiro. Nós vamos manter a economia, a economia brasileira vai. Estão levando a economia brasileira para um caminho sem volta. A dívida pública está em vias de inviabilizar o Brasil, não por quatro, cinco anos, por gerações. E a gente assiste impotente todo esse processo, mas o nosso papel de político é dizer isto para a população, para que ela alinhe as escolhas de que Brasil ela quer. Ela quer um Brasil com futuro ou esse Brasil que o Lula está nos entregando? E eu estou conversando exatamente com o senhor, esses assuntos que o senhor leva sempre para o plenário 20 de setembro, que são temas atuais. Inevitável que se fale de Alexandre de Moraes, a suspensão do X, que é o nosso eterno Twitter, né? Deputado, é uma briga política e até junto com a Venezuela, deputado, a diferença do que está acontecendo no Brasil, entendeu? E com a Venezuela. Bom, Maduro elogiou a atuação da STF no banimento do Twitter, o que já diz muito sobre a decisão de Alexandre de Moraes, o único que ele achou. Há uma corrida mundo afora contra a liberdade de expressão. A pergunta que qualquer um deveria fazer é a seguinte. Por que os poderosos querem limitar o discurso político? Por que eles não querem que a população discuta sobre política? Nós não sonhamos sempre em ter uma população politizada? Por que quando elas entram na política e se politizam, os poderosos se rebelam contra isso? Isso foi a partir de 2013, né, deputado? Aquelas manifestações dos 20 centavos da passagem, que não eram, a gente sabe que mudou o Brasil. As pessoas que diziam antes, eu odeio política, não entendo de política, eu não gosto de política, passaram a... A acompanhar. A acompanharam, inclusive gostaram, viraram militantes da política. Isso. Então, o que nós temos hoje? Deixa eu só falar, por exemplo, o Instagram. Eu vi lá o deputado Vossa Excelência reclamando que ele tinha entrado no shadow ban. Então, o Instagram mudou o seu algoritmo. Mudou o algoritmo. Aí eu recebi uma informação do Instagram, eu acho que mandou para todo mundo, como você faz para você receber conteúdos políticos. Sim. Certo? E quando você lê aquela carta do Instagram, ele começa dizendo o seguinte, atendendo a regulamentação vigente no Brasil, e aí a pergunta é, que regulamentação? Que regulamentação passou pelo Congresso Nacional, que dizia que você tinha que limitar conteúdo político para os seguidores? Não foi regulamentação, foi o STF. Fez a revelia do governo, fez a revelia do legislativo para travar discursos políticos. Por que o STF e o governo federal querem limitar o discurso político para construir narrativas? O debate político tem que ser livre. Uma sociedade democrática, quanto maior for o debate e o embate político, quanto maior for o atrito entre os metais, quanto mais calorosa forem os debates, mais pungente, mais dinâmica é a democracia. Só que você tem um grupo de poderosos que quer estendir o discurso político. Por quê? E quer pressionar plataformas políticas a fazê-lo. Vamos pegar o caso do banimento do X hoje. Apareceram hoje as mensagens. O que o Twitter falou? Não modero mentira. Porque as pessoas mentem. Como é que eu vou saber se é mentira ou não? Mas, sim, se houver conteúdo, discurso de ódio, discurso de violência, incitação à violência ou a vandalismos, aí nós moderamos. Agora, eu te xinguei na rede social, o Twitter não vai moderar. Porque você tem os instrumentos para buscar reparação na justiça. Claro. E isso o Alexandre Comandante não gostou. Ele não gostou. O tweet, o post que provocou a revolta do Alexandre Moraes era um post assim. Mula, Alexandre de Moraes e não sei mais quem lá são denunciados na Corte Penal Internacional. Uma mentira deslavada. Certo? Uma fake news. Mas é uma fake news. E não é inocente o termo. Ela é irrelevante. Ela não tem potencial de causar dano a ninguém. Entendeu? As pessoas têm direito de acreditar em disco voador, em etezas. Elas têm esse direito. E elas dizerem que vira um disco voador, mesmo sendo uma mentira, é uma mentira inofensiva. O que o Alexandre de Moraes quer, através do vou caçar fake news, é pegar mentiras ofensivas que ofendem a honra e que podem eventualmente provocar distúrbios, das mentiras inofensivas. Então, eles dizem que o fake news é crime. Não é crime. Para onde está escrito que é crime? As pessoas mentem. Todo mundo mentem. Todo mundo conta pequenas mentiras no seu dia a dia. Certo? Então, há uma tentativa de tolher o discurso político, mas eu tenho que fazer um adendo aqui que não poder deixar passar. Só de um lado. Nunca se esqueça. Só de um lado. Alexandre de Moraes ficou falando em gabinete de ódio e a esquerda ficou falando em gabinete de ódio durante os quatro anos do governo do Bolsonaro. Nunca acharam um gabinete de ódio. Nós já achamos dois da esquerda. Uma lá na Mind 8, que as empresas, o superfície de fofoca, mais o gabinete da ousadia lá, que também era um gabinete centralizado de divulgação de notícias do governo. O que aconteceu com eles? Nada. É para perseguir conservadores e cristãos. E eu tenho uma notícia triste, deputado. Terminou nosso programa. Passa muito rapidinho. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Mas a gente tem a oportunidade de conversar em outras vezes aqui no Diálogos Parlamentares. Tá bom. Eu agradeço o convite. Eu quero dizer assim, tem um ditado que eu sempre gosto, eu falei duas vezes na tribuna, eu vou falar pela terceira vez. A coragem é a única virtude que não pode ser fingida. Nós temos que ter coragem de enfrentar os tiranos que querem censurar e calar o discurso político no Brasil. Nesse contexto, pode contar comigo o tempo inteiro. Vou subir todo o dinheiro na tribuna se for necessário. Muito obrigada mais uma vez, deputado. E a você, obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.